Um do mapa do confronto, Stars Horizon do lado do outro, Metagaming, essa é a série A da Gamers Club, ela que é um oferecimento do Itaú, hashtag isso muda o game, isso muda o game, muda vidas, muda histórias, meu amigo, eu mesmo tenho a minha história aí muito ligada a esse CSzinho que a gente tá acompanhando aqui no dia de hoje, você tá por aí, conte também a sua história, diga desde quando você acompanha, desde quando você joga nosso querido Counter Strike e Crauzão, agora é hora do bicho pegar, Piston Round já tá valendo e bem lento, olha a movimentação, já tomou ali, olha lá o Ruax, o espaço que ele conseguiu por aqui em contra o ABR nessa rotação, o Axe, Gisner, vão conseguir do Bom Zabates, tem a pressão em direção aqui a esse Bomb Insight da B, olha o Dash como é que vem, pega um, segundo, na Smoke, mas aí o Pigo vai fazendo coquinha, tá dando a vida, Pigo, tá dando a vida, é um dois contra dois, era meu amigo, era, porque o Pigo agora tá sozinho, contra o Dash e o Alisson, ele faz a best, pega o primeiro Dash, Monster é o nome dele, e tá aí porque 3 a Bates trouxe um pistol que parecia um provável, Crauzão. É, Cobai, o Rhodes deu uma marotada, que marotada, ele já tava ali, apareceu, só que o Dash pegou o primeiro jogador e o segundo, um HS na Smoke, na primeira bala, realmente o Dash, o feeling, né, sentiu alguma coisa, o sensuou a aranha, pintou ali, ele conseguiu pegar a kill e finaliza aí um 2x1 naquela coisa, né, trocou, abriu, fez a trade, 1x0 meta, muito importante pra equipe da meta ganhar nesse pistol round, daquela respirada, daquela soltada, gente, perdemos o primeiro mapa de nossa escolha, estamos enfrentando eles e agora não ciente, estamos começando de CT e seria muito ruim pra gente perder o pistol, aí a gente já teria pelo menos 2 ou 3 rounds aí de cara tomando de CT, já não é bom, então vencer o pistol é muito bom, só que o forçado é mais importante ainda, né, tem que ver, eu acho que esta horizontal não vem de forçado, Cobai, vem de eco, decisão importante que o Kral gosta muito, né, dessa questão de vir de eco aí do segundo round, desse mapa da Anciente pra vir no próximo aí com armado de melhor nível e enfrentar aí pelo menos algumas MP9s e algumas famas, né. É, né, Kraldo, será que até uma característica pelo mapa, Kraldo, você sabe, por exemplo, que é tão difícil trabalhar, né, do lado TR, então, você quer ter esse round em que você vai estar melhor armado, né, pra tentar faturar esse primeiro pontinho, porque você força aqui, tá pior armado, eco, pior armado, você vai jogar melhor armado lá pra frente, já já perdeu até a graça e a confiança da equipe contra terrorista já tá nas alturas, né, aqui ó, eles vão pegar o frag, vão, tá bom, aproveite aí o seu momento, mas depois vem com a casinha brava, ó lá, ó lá, que beleza, o Kraldo tá ainda tentando fazer a palhaçadinha dele ali dizendo, sem sucesso, agora é a hora da verdade, né, Kraldo? Agora é a hora da verdade, um armado bem melhor, Kraldo, agora só a K47, é o que eu disse, né, vão enfrentar famas e MP9, talvez a equipe da meta seja o objetivo dominar a região do escuro, né, encurtar a distância, já que essa MP9 tem grande vantagem de curta distância, afinal, as submetralhadoras têm um fire rate maior do que, né, os rifles, né, então vamos embora, que é um round importantíssimo. É, vamos ver como é que eles vão explorar agora a análise aí que a gente acabou de trazer, aí é isso mesmo, eles vão tentando encurtar por aqui, mas no cu, olha lá como é que vem, o último lidou, senta o dedo, pega dois, o Axe já avançou pelo fundo também, foi espotado, olha lá, que fama, mas não ligou a BR na trocação, tomou, primeiro ponto vai se aproximando, um que recupera o pacote agora, vai se movimentar ali, pelo fundo em direção aí, esse bomba e sai, tirá, e sobram Kuntz e Leomonstre, um MP9 e uma fama, aí, mas vai ter que fazer chover, né, às vezes nem precisa tanta chuva assim, viu, o Gizé já tomou, olha o Leomonstre, pega um, pega dois, deixa agora o Kuntz aí no clutch, contra três adversários abatido, a Stars inaugura o placar e traz aí o seu primeiro pontinho. É, Cobain, aí, aquela decisão da estádio de fazer eco, vieram com o armado melhor, venceram o round, sabiam, como a gente falou, né, Cobain, foi uma análise, queriam tentar encurtar pelos armamentos, o Unk, né, o conhecido como UNK, ele consegue aí pegar dois abates no avanço, o round já complica pra meta, e agora eles vêm comprando tudo, Cobain, zeraram os cofres pra tentar brigar por esse round. e se tomar, Cobain, vem eco, vem uma série de coisas, dá um complicado nessa primeira metade, viu. E aquela coisa de novo, Cros, jogam mais uma vez pior armados, né, é, mas aí pior armado é uma coisa, cá pior milho é outra, né, olha lá, os irmãos do Monter, que batida aqui no meão, conseguem trazer duas boas eliminações e uma vantagem maior do mundo pra sua equipe. Sabe nem o que fazer, chega até a balada pro Crystals, olha lá, todo mundo parado, sabe nem o que fazer, mamãe, tomaram uma batida no meio fortíssima. O trabalho dos irmões, né, Cobain, ali no meio, deu toda essa força, os irmões, né, pra quem não sabe, Dash Monster e Leo Monster são irmões, né, Cobain, inclusive, citar aqui os nomes deles, né, que é o Emerson Henrique, né, e o Leonardo Henrique, entendeu, então assim, os dois são irmões. Ó, Crão, agora já que você falou que eles são irmões, né, o Leonardo é o Leo Monster, e o outro é o Henrique, por que ele não é o Henry Monster? Podia ser, é porque é Emerson Henrique e Leonardo Henrique, né, Henrique é o segundo nome dos dois, podia ser Emerson Monster, né, Em Monster. Em Monster, né. Bom, que bom, Em Monster. Não, não é muito bonito não, viu, Crão. Mas o é, tipo de esporte, Cobain, é, traçinho, Monster e Monster, vê, poxa, caramba. É, ficava. Diferente, diferente. Exatamente, um E, um tracinho, um M maiúsculo, né, depois, e um Monster assim, tudo minúsculo, e um R maiúsculo no final, né, estilo prata mesmo, Nick, né, eita, Nick, que arrependido. Deixa pra lá, olha lá mais a bala dele, viu, amigo. E os trozosamentos dos seus irmãos são muito bons, vão pegando, mas o adversário, machuca de mais um, vai tentar apenas o planto da C4, e conseguiu. Colocou aí o pacote no chão, difícil é permanecer vivo agora, o ombro em nós, né, passou, passou o cotovelo. Que é isso, Dash? 4K pra ele, emersão do céu, o que é que tu tá fazendo da tua vida? É, e só os irmãos que mataram nesse round, né, Cobain? Dash, Leo, só eles que pegaram kills nesse round, jogaram demais, 3x1 metagame, uma boa recuperada, um round muito importante, e vencer, só que essa Horizon tem armada, se quiser força aí, vai ter um armadinho interessante, né, e vão, parece que vão comprar tudo. Né, o Pigo talvez não tenha ali, mas conseguem comprar alguma coisa. Parece que só vem a Car Hero, é, Cobain? A Car Hero? Oh my God! Caramba, que pronúncia, né? Hero, olha aqui. Olha lá, o Vitor ainda ali falando irmãos. Não, pô, irmão não é tão bonito quanto irmão. Irmão é muito melhor, pô. Ainda tá nessa, Cobain? Pelo amor de Deus, tá ultrapassado, Vitorino. Não precisa mais não, pô. Nossa, o cara passou duas horas, coberta ainda smoke, que quando ele foi, a cara caiu no pé dele. É, pra você ver, olha o Tiburidor aí com a Hero. Consegue ele levar o primeiro, vem a pressão, Alisson, traz o abate pra cima dele, na sequência, deu uma correria maior do mundo, recupera a caverna, um, que olha o Alisson aí fazendo a festa, um, dois, e aí, só vai dando, mete isso, ô Crao, esse dash aí, ele, tem alguma quantzinha no computador dele aí, que a milhona dele tá violentíssima, viu? É, e olha que é a Alper, né, Cobain? Quando os rifles, né, o rifle que é um armamento um pouco diferente ali, pra trabalhar, ele, o Alper do time, mas, pegando alguns kills ali, no último round, pegou muitas kills, e agora também, tal, jogando muito dash, nesse comecinho, né, de segundo mapa, ele sabe, tá 8 barra 1, e ele sabe que, a sua equipe precisa ganhar de todo jeito, assim lá. É, meu amigo, vamos lá, é round armado, vamos ver como é que vão trabalhar aqui as equipes, a Stars, teve ali o seu momento, né, vencendo aquele round, poderia, ter começado muito melhor, né, mas, a metagame foi lá, os irmãos Monser, botando pra fora deitar, e foi todo mundo, dessa vez, o teaser consegue levar melhor pra cima dele, a sobrevivência com pouca vida, olha o Leo como é que vem, pegar um, dois, três, kills vingando ali, o seu irmãozinho, o Dibu, ele não consegue abater pra cima dele, mas vai ter que jogar esse, contra dois adversários, sem sucesso, Alisson consegue o abate, e o ponto é da meta, 5 a 1 a parcial. Que detalhe, né, Cobai, a equipe da Star tentou, da Star Wars tentou, um domínio atrasado do meio, né, você viu que passou um tempinho no round, eles começaram a fazer, o Molotov escuro, as bangs no meio, as smokes, mas conseguiu defender muito bem ali, o Leo da região da varanda, ele avançou, né, a smoke ali, pegou três abates, e aí o round já complicou, então, tá conseguindo defender muito bem, esse domínio meio aí, a equipe do metagame, grandes chances aí, viu, de fazer uma primeira metade muito boa. E lá vem o acelero, olha lá na rampa da B, o dash, pega um, dois, vai jogando demais, aqui nesse início do segundo mapa, aí o jogador da meta, ele consegue ali um relativo domínio, sobre o bombe, já chegou o Alisson, olha até K9 cantando, um, que bom abate, vai se escondendo por ali, o K9 chegando pelas costas, situação, muito vantajosa pra meta, é só levar todo mundo, que beleza, mais um pontinho, é o sexto deles, esse grauzão. É, 6x1, tá, e o que a gente comentou, antes da partida, né, Cobaia, você que escolhe esse mapa da ANC, sabe que, é, você vai botar o adversário de CT, num lado, mais vantajoso do mapa, e aí assim, diferente da Mireille, que tem um pouco mais de vantagem, é que a vantagem é mais, né, marcante, uma vantagem mais forte, entendeu, então, 6x1, né, vamos ver o que a Star Horizon tem preparado, ainda pra essa primeira metade, mais uns 4 pontos aí, seria ideal pra ele, mas a meta parece que não vai deixar isso acontecer não. É, meu amigo, a meta tá vindo com tudo aqui, pra esse segundo mapa, né, afinal de contas, vacilou, né, deu uma titubeada ali no seu mapa de escolha, agora vai tendo, que trazer esse pontinho, 6x1 é a parcial, você que tá indo chat, manda a sua torcida, e aí, você quer que a meta ganhe, a meta ali do Clutch, dos irmãos Monster, ou você tá do lado da Stars, do Dibulidor, e do Gizer, ali o Capitão Gizer, né, brabíssimo, confirmou um Clutch monstro, no último mapa, no primeiro mapa, pra trazer a vitória pra sua equipe, ali um x2, pra quem vai na sua torcida, lembramos também que na sequência tem mais um duelo, né, SWS e da Otsu, é o duelo que vocês vão acompanhar na sequência, logo depois desse confronto aqui, olha lá, e o Gizer, ele vem abrindo, mesmo, jogando com paciência, agora a equipe da Stars, olha lá, strefezinho, ABR, tem nada pra ele, muita tranquilidade, o round, numa mudança de ritmo, é muito interessante, olha lá, o VW tá pelo terceiro mapa, da Blu, é, né, então, tá confiando aqui, na vitória da meta, ó, agora, vem a execução, chuva de granadas em direção, a esse bomb insight da B, queria que os irmãos, perdessem, só pra não escutar mais irmãos, que é isso, seu Matos, se irmãos, é muito mais legal, de falar do que irmão, pô, olha lá o Gizer, que movimentação, ele pegou, aí essa rotação, tem jogador marotado por ali, Alisson, Kuni, Kurt, levou dele também, sobra no dois contra dois, o tempo é escasso, tem que botar o pacote no chão, chega o Léo Monster, impede o plant, e garante o ponto pra sua equipe, Krausão do céu, 7x1 no placar, 7x1 no placar, cobaia, Léo Monster, e Dash Monster, jogando muito, dando uma aula de CS, nesse comecinho, o Alisson, também vem pegando muitos ativos ali, mas essa dupla aí, estão jogando muito, 7x1, a meta não quer saber de nada, viu cobaia, só quer fazer ponto, um atrás do outro, quer trazer essa Dust2, quer levar pro último no mapa, e aí na Dust2, cobaia, aí eu já acho que dá um 50x50, aí vai dar uma, porque a equipe da meta vai chegar mais confiante. É, vamos ver, olha lá como é que vem o Pico, avançando pelo fundo, pegou um, dois, o Luka aqui, marotado o Pune, a rotação do Alisson, e finalmente, depois daqueles 7x ali, que as forças do universo conspiram muito pra trazer, né, sabíamos que tinha que ter ele, a equipe da Estaz vai lá, com o Pico brilhando, conseguindo três abates, e chega ao segundo ponto da Estaz, Alisson. Interessante falar, cobaia, que no mapa da Mireille, o primeiro mapa, também foi assim, 7x1, e depois, né, a equipe da meta fez o 7x2, né, e aqui, também, 7x1, não rolou o 8x1, foi direto pro 7x2, pausezinho da equipe, da esta hora, interessante, pausar interessante aqui, não gente, a gente fez um round rápido, mas o Pico, jogou muito, né, pegou duas kills ali, sem muita coisa, a gente conseguiu entrar no bombe, o Lux pegou a rotação, tudo lindo, mas não vai ser todo round, que o Pico vai pegar duas kills de alpe, assim, no começo, então vamos tentar trabalhar, eles vêm com o furo armado, a gente sabe, né, fizeram 6 rounds de sequência aí, então, bem confortáveis aí, né, pra jogar a partida, então, vamos tentar quebrar, a gente sabe que CS, né, o lado CT, tem desvantagem, né, cobaia, então, é melhor, o trabalho do terrorista, num mapa como esse aqui, que diz a vantagem do CT, é quebrar, deixar eles, a equipe CT, quebrada de economia, pra ficar jogando sempre com forçado, e aí ser mais fácil, já, já o meta ainda, tá bem melhor na partida, grande chance aí, de fazer uma ótima, uma excelente primeira metade. É, meu amigo, vamos ver aí, ó, é um xizão na rampa da B, sem muita fofoca, e olha o gizão ali, já tá, arrancando crânios por aqui, tirou da monta pra nada, maratado na smoke ali, o Alisson é punido, mudança de ritmo, mais uma vez, aí tá, surpreende, consegue trazer boas iluminações, ó, aqui ele tava vindo, deixa ali ainda, clausão, ele tava vindo pra quê, já era um 5 contra 2 já, tal vez como é, pra pegar a rotação de saída do bombe, né, queria pegar um aqui e sair, mas às vezes perdeu o armamento, né, eita, ó, não a BR, eita, meu brabo, viu, pegou ali um, dois, e agora vai morrer aí, vamos lá, perderam todos os armamentos, aí, equipe da meta, a Stars vai conseguindo, pontuou aí o que eles precisavam, acho que era isso, hein, econômico. É, o round agora, uma meta bem difícil, né, segurar de CT sem bomba nesse mapa aqui, Cobain, talvez aí, uma aposta de domínio escuro rápido, tentar encurtar com essas pistolas, tentar, com o Cants ali, tentar um choquinho ali, né, na Zeus ali, tentar pegar um aqui, encurtando, talvez, mas a Stars agora tá crescendo, vive um momento, né, interessante, onde pode fazer o quarto ponto agora, né, e aí o próximo armado, não vai ser um armado tão interessante, tá, Cobain, estão com tantas bombas, então talvez fazer um round lento, então a Stars aí tem uma, uma ideia aí de debapa, um pouco melhor aí, nesse momento, a meta agora vive uma questão de econômica complicada. É, pois é, meu amigo, olha lá, vamos aproveitar esse round de pistolas ali, pra mandar um salve pra galera, né, sim, quem é que tá no chat, quem é que tá acompanhando ali, tem o Che ali, ó, e aí, Che, falando ali, que o Pigo ali, é um dos, definitivamente, um dos Alpers do Brasil, e você tá certo, meu caro Pigo, desde que eu tenha acompanhado aqui, ele na Stars, né, fazendo aí bons jogos, tá mostrando muito talento, e a gente acabou de ver umas 3 kills aí pra ele, realmente muito interessante, o Breck tá por ali, a Nalivia, sempre na contenção, botando o Warden e tudo, olha lá, olha como é que vem, movimentação aí pelo meio, é só pegar o fragzinho, esse round é o round do protocolo, né, é só pegar, eita, o Dash tá matando a galera até de USP, pô, o Dash tá impossível, olha o Dash aqui, como é que vem, vixi magia, do céu, ó, Kral, onde é que eu arrumo 20% dessa mira do Dash aí, pra eu acrescentar na minha gameplay, hein, pode vir com treino aí, né, nos servidores aí da GC, nos DMs, entendeu, às vezes você joga um retake de pistola, né, às vezes você joga uns DMs aí, eu aconselho pra você aquele DM só HS, né, um only HS, pra você focar mais no headshot e tal, mas, no teu caso, eu acho um pouco mais complicado, acho que só um braço novo. Como assim? Tem como conseguir o canto ou não? É, acho que aí vai ter que conseguir sair em algum outro lugar, mas um braço novo, eu acho que seria a tua solução pra, né, tu estourar aí no CS. Ah, entendi, né, tá bom, obrigado aí pelas palavras, né, pelo incentivo. Tamo junto, meu parceiro. Obrigado pelo incentivo, né, enfim. Vamos lá, Klaus, vamos embora, décimo segundo round, a primeira metade aí, que já vai ficando mais disputada, a metagame começa, a se complicar, e vamos ver como é que vem o trabalho, lá vem o Gizer, o Gizer é brabo demais, meu amigo, aí tentando dar o contato do mesmo ali sozinho, avança também, tem equipe da meta, aqui pelo escuro, ó lá, são dois jogadores, essa etapa defensiva, avançado no meio, pressiona demais a equipe terrorista, olha lá como vê o Alisson, senta o dedo no spray bomb, pega um, dois, do outro lado, Gizer, consegue levar melhor pra cima do Monster, são três jogadores apenas, mais uma vez na abertura, aí do pulante, o Cut estava de olho nele, consegue trazer essa eliminação, mas a C4 foi colocada no chão, as Smokes aqui tiram a visão da equipe contra a terrorista, o Arcteta Marotá encontrado, ali no meio da fumaça, sobrou o Pigo sozinho, e agora, Pigão, e agora, Pigão, é pra brilhar, a AWP nas mãos dele, aí ele falou, calma, brilhar, meu amigo, eu vou brilhar lá no horizonte, eu vou e-me embora, vou e-me embora, cada um, problema esse round já deu, e o ponto é da meta, Klaus, eu não tenho o que fazer. É, o que eu posso dizer, Kobo, é que diferente do que o Kral falou, né, Kobo, a equipe desta hora, deu um pouco de vacilada nesse round, porque, eu tinha dito que, esse tipo de round, quando o armado é fraco, né, quando eu digo armado fraco, você, a equipe da meta só tinha smoke e bang, né, duas bangs, ela não tinha muitos utilitários, é um round pra você jogar mais lento, fazer com que a equipe CT gaste, os utilitários no começo de round, e depois você entra em ele, sem muita defesa, né, já que desta hora, com 1 e 27, já tinham 2 ou 3 jogadores mortos, aí, complica, né, 1 minuto e 27, ainda muito tempo de round pra trabalhar, esse round era um hold, padrão, uma defesinha padrão, com 45 segundos, 50 segundos, começa a executar as bombas, então, sei lá, vacilou, oi? Hum, que a gaezinha gostosinha, hein, Klaus? Que beleza, meu amigo, ó, deixa eu mandar um salve ali, Klaus, aquele cantor, né, Paulo Ricardo, tá aí no chat, né, ele tá aí no chat, ele que é fã de CSGO, tá morando lá em Manaus, não tem como a SH perder esse duelo, eles são bons nesse mapa, desde que eram KG Network, né, então, o Paulo Ricardo deve entender muito das coisas, né, Klaus? Afinal, ele é o Paulo Ricardo, né? Se ele falou, velho, se o Paulo Ricardo disse que não tem como perder, quem somos nós, né? Ele canta aquela, como é aquela música, se pudesse perder, entre o bem e o mal, não, qual é aquela que ele canta, pô? É essa, Cera, não, você canta essa. Olha lá, que beleza, né? Paulo Ricardo, aí um salve, Paulo, e um abraço especial também, Neto Nilson, né, um dos grandes nomes, é o Netinho lá, CS 1.6, 1.5, foi com ele mesmo, viajou aí pelo Brasil, enfrentando grandes equipes, é o Netinho, que beleza, salve, um prazer ter você aqui, obrigado aí, pelo prestígio de sempre, né, pela força, pelas palavras, e aqui, 1x2, Klausão, o de Bulidor tá sozinho, olha o timing, o Kuts agora, eita, aí deu uma pinadinha, o Kuts, ele viu a sombra, pegou o primeiro, o Kuts garante, o abate, é o nono ponto da meta, é, o Kuts tem uma pinadinha ali, mas resolveu o round, o importante é isso, né, também agradecer, ao nosso querido Netinho aí, valeu, pelas palavras, tamo junto, Netinho, que foi um dos meus professores do CS, né, Coboia, quando eu cheguei a jogar, joguei o CS Go, jogo o jogo, sei lá, em 5 anos, e quando eu comecei a jogar e tal, o meu primeiro professor, foi o Bruno Coboia aqui, que narra o jogo comigo aqui, né, a gente tá narrando aqui, ele foi o meu primeiro professor do CS, eu nunca vou esquecer, e depois, como eu vi que o professor, era ruim demais de mira, não tá aqui de ninguém, aí eu disse, eu vou trocar de professor, que esse aqui é muito ruim, e aí Netinho, que é um cara consagrado, o CS 1.6, ganhou muita coisa pelo LIT, né, o Lost in Tag, e aí, foi meu segundo professor, tamo junto Netinho, valeu pela força. É, foi sé, que beleza, olha lá o contato, olha lá a beleza, olha o Monster, tá arrancando ali a primeira cabeça, tem mais jogador por aqui, querendo um, que ainda consegue levar o dele, mas é abatido muito rapidamente. A equipe da Stars aqui, trouxe um forçado, viu, Croson, agora o Giz aí, só de pistola, realmente, situação, nada fácil pra ele, inclusive a turma falou ali, olha 43, depois eu quero que tu cante, porque tua voz é até parecida com a de Paulo Ricardo, eu queria que tu desse uma palhinha pra gente, tu sabe mais ou menos a letra, que a música é massa, não sei o olhar, não sei o que 43, na troca aqui de mapas, na troca de lados, você vai dar uma palhinha pra gente, viu, prepara. Beleza, eu me sinto muito à vontade de cantar, pronto, que beleza, vamos segurar, vamos segurar aqui esse round, é o décimo quarto, né, a gente vai acompanhando, olha, aprende esses moques do Pigo, onde é que vai, cobai? Não sei, né, o Kral pode até saber, mas eu, meu amigo, foi lá o tempo, eu acho, né, ai, calma, olha lá, até achei, balaça, nada do Pigo, moquezinha, trava, avança, jogador emocionado por ali, é o Leomonster, queria participar da festa, é punido, e agora, jogadores numa movimentação rápida, aqui em direção a esse bomba, e sai da B, já tem jogador contra-terrorista na contenção, o Kuntz já vai ouvindo toda a movimentação, chama os amiguinhos, e agora dá as bozinhas, o primeiro já foi, e o segundo toma também, Kuntz merece o nome da fera, ponto da meta, 10 a 4 para eles. É, o Kuntz ouviu tudo, né, como esse foi ali para a região do Pilar, ficou bem safe, por ali só foi no ouvido, pega o primeiro e o segundo, 10 a 4 metagame, eu falava, né, como eu falava, a metagame tem que vir para um CT de 11 e 4, e mais ou menos é o que está se desenhando, né, visto que a equipe da Star Horizon, bem armado, bem complicado, né, uma, só apenas um AK, duas galilhas, uma Mac 10 e uma Tech 9, então, seis, armado bem fraco. é bem fraco, eu gostei, foi do kitzinho do Kuntz ali, você viu, Kruzão? Bonito, velho, beleza, mas é muito caro, mas não dá para o cara comprar essas coisas. Mas o Kuntz merece, sabendo que o Kuntz merece, eu acho que ele é o jogador mais rico de todo o cenário, pô, ele vive comprando um pack de vídeo, para o ator, três monitor, Kruzão, esse é o momento agora, olha a 40 e três, tan, 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 vai! Seu corpo é fruto, proibido, é chave de todo pecado, e tem medo, e um garoto introvertido, como eu, é pura perdição, tan, 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 eu deixo o meu, olhar 43, tan, 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 pelo amor de Deus, por que cantor é isso? Beleza, Beleza, que beleza, o chato vai à loucura, meu amigo, é o Paulo Ricardo do CS, né? Beleza, que beleza, Onde é que eu pensei, como é que eu ia cantar, olhar 43, na série A da Grêmio's Club, meu irmão, eu tô maluco, sei que daqui a pouco chega a reclamação, meu irmão, o que é que eu fico fazendo aí, Kruzão? Tu tá cantando, Kruzão? Depois que a gente for demitido, a gente já sabe o que foi que aconteceu. aí também não tem argumento, né? O cara vai dizer, Kruzão, tu for chamar, pra comentar o jogo, ninguém quer saber, tu cantando, tu é rouco, calma com isso, vai comentar teu jogo, vai. Mas eu acho que tu fazia um bom cover de Paulo Ricard, tua voz é boa, pô, né? Valeu. É, o pessoal do RH quer falar com a gente depois do jogo, a casa caiu, Kruzão. A casa caiu, a gente foi feliz enquanto pôde, né? Aproveitamos, né? Trouxemos entretenimento, e vamos embora. Pistol Round tá na tela, é a segunda metade, equipe da Stars Horizon agora, é quem defende. Olha lá, Kruz, responde o e-mail depois, ixi, Maria. Olha lá, a casa caiu, Kruzão. A casa caiu. O importante é ser feliz, né, Kruzão? Deixamos nossa marca, né? Olha lá, olha a movimentação aqui, na varanda, toma lá, trabalhando aqui, a Dualsdow no pistoleiro, é o 1, que vai buscando, pega 1, 2, acabou, foi a bala, meu amigo, opa, 1, 2, 3, recarrega, volta pra brincadeira agora, e tome, e arrancamos o cabeça, que é isso, o ar que chega por aqui também, fecha a conta, ponto da Stars, é o quinto deles. Meu amigo, o Rooks agora, entrou, clicou, entrou, clicou, era só, plim, 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 derrubou, um por um, 11x5, pistoleiro importante da Star Wars, porque a equipe do Meta fez um 11x4, que eu já tinha falado que eles vinham pra esse objetivo, fizeram 11x4, e a Star Wars um por dia aí, né, perdendo o pistole, teria o forçado, podia estar complicando pra eles, mas mapa de escolha, parece que eles tinham aí um pistoleiro bem interessante, bem legal pra trabalhar, 11x5, onde agora a MetaGaming comprou só pistolinhas ali, né, como é? É, toma, quer outra? Vamos lá, mas essas pistolinhas só, né, às vezes não pode dizer esse, esse, esse advérbio só, né, Kral? Só, eu não sabia nem que era advérbio isso, né? É um advérbio de, de intensidade, né, advérbio subjuntivo, de, substantivo de intensidade, né, só. Carro, que isso? Você vem aqui, assistir CS e pega uma aula de português gramática aqui com o Bruno Cobaya, velho. Essas aulas são boas, eu já não sei, mas a aula tá aí, né, né, enfim. Você não sabe de nada, Cobaya, qualquer coisa é muita coisa, entendeu? É, qualquer coisa é muita coisa, né? Ai, 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 ó, inclusive eu queria até provocar o nosso chat ali, eu vi a galera rindo muito, né, mas dê uma nota aí, né, de 0 a 10 ali pro nosso, pro nosso Craulo Ricardo, né, o nosso Craulo Ricardo, seu desempenho, uma nota de 0 a 10, vamos ver, Craulo, como foi seu desempenho, a luz do público, né, que o público, a voz do povo é a voz de Deus, né, então, é, olha lá, hoje eu aprendi a falar irmões, né, olha lá, então, beleza, né, Irmões ali, o senhor Matos gostou dos irmãos, Craulo, como é que estamos aqui nessa parcial, hein, Craulo, mapa de escolha desse Tars, primeiro armado agora, 11 a 7, meta na frente. É, ainda tá na frente devido a primeira metade excelente que fez, né, a meta agora vem pra aquele armado superior, né, só que a Star Wars não tem duas, tem duas M4 a 1, e o Roax tá na M4 boa, né, que é M4 a 4, certíssimo, Roax, essa M4, que eu tô usando ela, ela é boa demais, 30 balas, que saudade, né, eu acho que a Star Wars, realmente, tá um pouco melhor nesse momento, mas esse round vai dizer muita coisa, né, uma armada superior aí da equipe da Metagaming, vamos ver. Tu prefere que era 11, 6 de CT do que 11 de TR? Prefiro. É, ó lá, vamos ver, vamos ver se isso vai se traduzir aqui na vantagem dentro do servidor. Vencedor aqui desafia B4, né, B4 que já tá só sentado em Laudatexas, o monstro melhor coach do Brasil, o melhor coach jogador do Brasil, né, tá lá, trazendo um bom serviço, olha o dash como é que vem, o monstro dentro do servidor, ele e o cut saem varrindo aqui essa região do meio, a Starz avançou, vai chegando pelas costas agora, o dash tá, meu Deus, dash, meu Deus, dash, o que tu tá fazendo da tua vida, pô, tu diria, pô, para um pouquinho, assiste uma TV, né, sai com os amigos, fica só treinando nessa mira, fica desse jeito impossível de ser vencido, o monstro, ó, OBR, cravado, toma lá pra fechar a conta, décimo segundo ponto da meta, Krausão, que o dash jogou nesse round, foi um absurdo. Foi, tá jogando muito realmente, Cobain, não tem nem o que falar, olhou as costas na hora, Cobain, na hora exata que precisava olhar, olhou as costas, que round do dash, o cut também, é aquela coisa, Cobain, a meta tá confiante, fez uma primeira metade muito boa, né, jogou muito bem, inclusive na mireja ali, né, ficou bem disputado a partir de um, realmente, a meta tá, bem de mira, os caras tão confiantes, capaz de vencer aqui, Cobain, e trazer uma Dusty 2, tá, Dusty 2, amigo, é, né, tá aí, Krausão, vamos lá, realmente, o armado da Stars, não é nada bom, perdendo aqui, é econômico, o que é, aí vai 13, 14, a Femari, aí já acabou praticamente, né, é isso, né, vantagem, interessante, principalmente do jeito que esse Dash tá jogando aí, meu amigo, não tem como ganhar não, viu, tá demais, ele e o Léo, olha lá, já arranca ali a cabeça do primeiro aniversário, Lúcio de Bulidou, já foi de base, vamos ver como é que trabalha agora essa situação, inferioridade de armamento, inferioridade numérica, tá avançando, Ruax, tentou ali o contato, deu uma machucadinha, mas sem tanta efetividade assim, muita paciência da meta, agora esse que é o décimo no round, eles já perderam o primeiro mapa, né, eles pulam lá na miragem, tomaram, mapa bem pegado, e agora vão tentando aqui essa recuperação, e olha lá que paciência, né, que nós estamos esperando, algum jogador da cara, tentar a síndrome do herói, né, equipe da meta, sim, Cobain, sim, aquela vidinha extra, né, inclusive responder ao nosso querido aí, Silvio Matos, perguntando do dano de utilitários, aí, trocou aí, calma Cobain, que aí é contigo, é, acertou um headshot ainda, 19 de vida do Cuts, é investida em direção a esse bomba e site da A, a rota só, olha o Cuts aí como é que tá, vamos ver se a galera tá dizendo nele, às vezes nem, ah, deu uma pinadinha, mas ainda assim consegue se recuperar, traz esse abate, e o Gizer tá sozinho, um MV9, um sonho impossível, né, quem já assistiu esse filme, né, situação delicada, Causão, o senhor Matos perguntou o quê, o dano de utilitários, foi, traz a info, é questão de dano de utilitário, mas já é questão de dano de utilitário nesse mapa, Cobain, não é algo que se destaca muito, né, a diferença de Omireja, Inferno, né, assim, o Leo Monster, o Cuts, o Meretz, estão assim, líder, né, com cerca de 150 de dano ali, né, de utilitários, mas pra um 13 a 6, Cobain, no Inferno, isso estaria tranquilamente 300, 350, 400 de dano, então, alguns mapas, né, Cobain, o dano de utilitários aí, fica um pouco mais difícil, né, mapas como Anciente, Overpass, o dano de utilitário mais complicado, devido a ser um mapa mais aberto, né, então assim, não tem essa questão de dano de utilitários pesados, já que os domínios, não necessariamente, você vai precisar disputar, diferente de Omireja, a qual pra disputar a banana, vem o Molotov no Fallen, o Molotov no Sumento, você machuca, vem a gaia combinada em algumas posições, né, então assim, a gaia na areia geralmente machuca muito o jogador lá da posição, já esse mapa aqui, não tem muitas posições que você vai tomar, né, utilitários dessa maneira. É, e aqui, o round econômico tem nem muito o que fazer, né, cada um que vai pegar o seu flag, de útil é pena, os jogadores não conseguem trazer nas demais, e a realidade, o Klausan, que já temos aí um 14 a 6, a Stars, em seu mapa de escolha, do lado contra-terrorista, não vai conseguindo trabalhar, minha fera. é uma, inclusive, Cobain, o Anciente é um mapa que muitas equipes que tem uma boa Anciente, preferem deixar para a Decider, né, que nos vetos sobre para a Decider, talvez, do que picar, é um mapa que às vezes você, o time adversário, começa a tecater, faz muito ponto, e às vezes eles estão tão embalados, Cobain, que mesmo de TR, fazem dois ou três pontos no começo, né, da segunda metade, e aí você fica assim, conseguir responder, porque 11 e 4, aí o time de TR estava trabalhando, estava trabalhando bem de CT, empolgado, a menina boa, avança, avança o quê? Aí, aí, Cobain, pega suas kills, o time está embalado, vem para a segunda metade, faz dois rounds assim, já fica bem complicado, um 13, e aí, 13 pontos, já, um 14 e 6, aí já bem complicada aqui a situação da equipe da Star Wars. Tem como ainda, cara? Tem, principalmente se ganhasse, round, porque se perder, azedou. É, meu amigo, vamos lá, Klausão, vamos embora. Confirmando-se a vitória aqui da meta, né, terceiro e decisivo, é Dust2, olha o avanço na rampa, um que consegue trazer essa primeira eliminação. Cego até amanhã de manhã, um acelero pelo meio da equipe da meta, vamos ver essa leitura agora, o Giza, já consegue compreender, vai tentar chegar aqui na competição do seu companheiro, Alisson, traz um bom abate, ali para cima do Giza, o Axe dá o combate, tem formação da C4, Toma, a galera vai tomando até no meio da Smoke, Roax, consegue a finalização, é um 4 contra 2, a BR Dash, tentando ainda causar essa baguncinha por aqui, C4 está no chão, olha lá, tem balança, aí o Smoke, balança, levou o primeiro Roax, na sequência tomou do ABR, que vai jogar agora, contra 3, sem sucesso, ponto da Stars, que volta a pontuar ali depois do Pistol, é o sétimo pontinho deles. É, é um trabalho interessante ali da região do templo, da vela, aquela regiãozinha ali, o Roax, faz um smokezinho meio One Way, abre nela, pega o jogador do fundo, e aí fica no controle, viu quando o disparo pegou ali no adversário dentro do bombe, atrás ali da caixa gorda, e aí ele conseguiu pegar também outro abate, entrou na smoke, fez um trabalho interessante, 14 e 7, está o Horizont, faz um ponto, mas aí precisa fazer aí pelo menos mais uns 6 pontos aí, uns 6 pontos aí, para dar uma confiança maior, porque até então o mapa é muito da média. E olha lá, olha o de Bulidou, querendo o jogo, avança na varanda, pega o primeiro, vai avançar mais de Bulidou. É, ele está lá, pedindo para morrer, viu o Crauzão? Pedindo para morrer, avançado por ali, um que consegue travar, pressiona demais, olha, ah não, não sou aí não, aí eu tenho que cornetar, Crauzão, 5 para 4, tu está trabalhando no mapa, que a vantagem é CT, tu está em uma situação complicada, para que o Roax avançou fundo ali, me explica se a varanda estava toda dominada. Exato, você falou tudo, você falou tudo, vacina ali, e dá a chance de um round que estava meio mais de boa, complicou, complicou, já vi o smoke ali, aí junto com CT, o plant vai ter. É, olha lá, o Lux ainda vai tentando aí a recuperação, é um 2 contra 2, o Dash está ali bem machucado, vamos ver, no timing, ele consegue colocar a C4 do chão, tenta se reposicionar por aqui, deixa a molotovzinha, 2 para 2, o round que poderia ser mais simples, a equipe da Stars agora vai se complicando, vai dar o seguinte, aqui já foi, depois disso que eu vi, aqui já foi há muito tempo esse mapa, só não viu quem não quer, olha lá, é, no mapa de escolha é complicado, um erro desse, né? Ah, não pode, não pode, olha lá, ô cut, opa, toma lá, vai pegar o primeiro aí de lado, arrancando cabeças, vai chegar ao Map Point aqui, equipe da meta, de Bullidor está sozinho, ele já matou os dois, leva o terceiro, mas o tempo é escasso, o quarto não vai dar para ele não, corre, e daí meu filho, tenta salvar a tua vida, décimo quinto ponto, a meta chega, o Map Point Grausão. Comaia, que decisão, né Comaia? Podia ser a escalada agora, para a equipe da Stars voltar para a partida, e um avanço de um jogador, na região do fundo, o qual eles não tinham, Comaia, informação nenhuma, não tinha, nenhuma bangzinha ali, né? Ele podia pedir uma bang do meio ali, banga uma para eu picar ali no pilar, para eu dar uma olhada, para fazer um pique avançado, que nem precisava, mas mesmo se ele quisesse, não pediu nada, não pediu bang, e foi na mira, tinha alguém marcando, puniu, e agora azedou. É, azedou, meu amigo, é verdade, se na varanda não tinha ninguém, a probabilidade de ter um boneco por ali, era muito grande, ele sabia, ele tinha informação, que tinha zoada no meio, beleza, mas os caras entram meio e fundo, explita, muitas vezes, então, a probabilidade de ter gente era muita, e ele foi muito desplicente, ele não foi para uma trocação, concentrada, então, ó, mas o Lux está querendo, o Lux está querendo, ele avança, pega dois, olha lá, Pigo, cravado, balança de WP, tenta se manter vivo ainda, a equipe está na esperança, de chamar no overtime, olha lá, Pigo, se reposiciona, o Léo, você está atento com ele, vai, vai, o Pigo foi simbora, meu amigo, o Pigo foi simbora, tem certeza, chegando pelas costas, pode pegar o Léo, de graça, por ali, Crauzão, tem alguma informação, que alguém tem, que eu não estou tendo, viu, mas o Unk vai cortar, a rotação da C4, o Unk vai encontrar, foi simbora, causou o Unk, ai meu Deus do céu, que drama, a gente vive, vamos acompanhando, olha lá, vai chegando o Alisson, agora o Unk está de olho, o Danny, tomou, C4 está no chão, e aí o Léo vai ter que jogar, agora, sozinho, contra três, 30, é, o primeiro de patinete, ele já pegou, o Curioso, e agora, são dois jogadores, vamos ver, impressão, o Molotov vai travando ali, as suas opções de combate, o Piggle já está de olho, já sabe do posicionamento, está cravado nessa volta, e aí meu amigo, só um abraço, olha lá, opa, Léo, 1, 2, 3, tenta o cutato, olha o tempo, escasso, ele leva o primeiro, vai tentar acelerar por aqui, agora 1, 2, 3, e bimba, balança de AWP, o oitavo ponto da Stars, o oitavo ponto, ainda respira, mas cobaia, são muitos matchpoints, pelo menos 7, bem complicado, não é bem complicado, cobaia, a meta aqui, está numa situação bem melhor, pode chegar até uns pontos, sim, pode fazer alguns pontos, a Stars, mas eu acredito que, muito difícil levar aqui, para um overtime, muito difícil, porque estão no limite econômico, então cobaia, não dá mais para, perder ou acabou, 2 MP9, difícil de disputar, a meta vem grande, é, vamos lá, a meta não tem um armamento bom, a Stars também, ali mais ou menos, mas eles vão acelerando, lá vem a meta, lá em direção, aquele bomba de site, na B tentando resolver, a parada ainda desse round, olha lá, Alisson aqui, preocupado com as costas, por enquanto, nada para ele, muito bom, matar de Tech9, correndo, de patinete, correndo e matando, uma ótima pistola, sem dúvida, olha lá, olha o que é o outro, toma, a BR, tenta ali o combate, vem a bola, toma e trava, o ímpeto aí da equipe terrorista, o Luke está avançado por aqui, querendo o jogo, 21ª eliminação dele já, trazendo os bons, a base desse momento delicado, aí para a sua equipe, olha lá, isso aqui dá uma travadinha, vai jogando, ainda com paciência, um que, ainda pega na movimentação, ele é o primeiro, vai sendo pressionado, chama as amizades, e o Pigo chega por aqui, pegou o primeiro, o segundo, na curta, tomou também, a BR, desce, sozinhos, chegando na rampa, o primeiro tomou, e o BR ainda consegue um bom abate, vai tentando bagunçar, um pouco, a economia da Stars, a BR, contra 3, a C4, está dentro do bomb site, Crauzão, vamos lá, e o Roax está aqui, marotadinho, vai levar uma facada, a BR, facada o que? um jogo duro desse, coba, que brincada de facada, nono ponto da Stars, Crauzão. Nono ponto, ainda, respirando, por aparelhos, cobaia, né, muito mais interessante, até agora, em 15, realmente, em 15 e 10, agora, é meio óbvio, né, metagame, tá, um round econômico, ali, só duas bangs, ali, na mão do Cuntz, nem colete, o time comprou, é um eco total, então, realmente, é a Star Horizon aqui, com tudo, para ganhar, esse round, faz o próximo round, já é um round armado, e a Star Horizon, tá no limite, né, perdeu, acabou, terceiro mapa, então, vai, tem que ir na calma, tem que ir na estratégia, é, é, olha lá, lá, verde, pistolinhas, todo mundo aqui no fundo, vem uma flashbang, apenas, vamos tentar esse contato, tá, por aqui o Pigo, o Axe, dá no dele, vai trabalhando ali, até que, na energia, fecha a conta, conseguem ali, boas eliminações, o Lux, não vai, e o Lux, hein, esse armamento aí, eles vão jogar com esse MP9? Às vezes, é interessante para jogar no escuro, né, cobaia ali, ou batendo uma rampa do B, não é um armamento ruim não, mas ele não vai jogar, provavelmente, vai pegar um armamento melhor aí, acho que, não vai, não vai ficar de MP9 não, até porque, o poderio do M4 a oeste, do jeito que ela tá, esse poderio bélico, né, desse armamento, tá muito interessante. É, realmente, olha lá, veio do M4 mesmo, olha o avanço aqui no fundo, o Kuntz, aí, encurtou, ele e o Roax aqui, um pouco pronto, importante, o Roax acertou o headshot, mas tomou também, é abatido, o Kuntz, vai ganhando espaço lá, naquele bomb site, na verdade, nem vai, né, ele deu uma valorizada na vida, ele conseguiu esse abate, segurou um pouquinho, vai tentar fazer algum lurker por ali, enquanto seus amigos, estão trabalhando aqui, em direção a B, e olha o avanço, né, Klauson, tem jogador bem avançado, tem aquele que tá avançado no meio, ali é o Lux, é, tá lá no meio, um de bulidor, tá chamando o jogo, né, tá querendo demais, só uma trocaçãozinha honesta, que ele quer, tem apenas um jogador, nesse bomb site da ave, vem o trabalho de granadas, execução, vamos ver como é que ele faz, vai responder, olha, trabalhando o Klauson, olha o momento de entrada ali, do lurkerzinho, o Lux pegou o primeiro por aqui, tem mais jogador na curta distância, pra cima dele, vamos ver o time, Léo, tomou, tudo de bulidor, consegue dois bons abates, o Kutz, pode marotar, mas o Pigo, tava atento com ele, tá lá, se chama, na vantagem, é um 3 pra 2, equipe da Metagame, mais uma vez, tentando fechar aqui, segundo mapa, mas numa situação complicada, olha onde já tá ali, olha lá o Gizer, opa, passou o primeiro, segundo, pega o balaço, sobra lá, dupla eliminação pra ele, décimo primeiro ponto, a Stássia aproxima do placar, perigosamente, Klausão. é verdade, mas provavelmente a Stássia enfrentará dois rounds armados aí da meta, né, Kobaia, até conseguir o OT, né, a tentativa deles é o OT até então, né, inclusive, um pause aí da meta, pra poder dar uma respirada, conversar, veja, a gente tem, a gente teve muitos rounds aí pra fechar, né, e agora a gente tem provavelmente dois rounds armados até esse OT, então vamos traçar uma estratégia, nem que não seja no primeiro e não consiga, mas tem que estar pronto aí, porque, Kobaia, quem vem de uma diferença grande e traz pro OT, chega mais confiante, né, Kobaia, tava aí 15 a 7, né, então, não dá pra, chega um 15 a 11, 15 a 13, 15 a 15, com certeza esta hora já chega muito confiante, muito grande, pra esse overtime, então a meta tem que podar aqui, cortar o mal pela raiz, né, Kobaia? É, se levar pro OT pode chegar num momento muito ruim, né, eles tiveram a oportunidade de jogar contra um Stars, que não tava equilibrada, né, desse lado contra terrorista, então, agora que eles já se adaptaram, né, Klauzão, eles podem chegar no overtime de maneira aí, muito forte, a meta que tem, várias oportunidades, e só precisa de um pontinho, né, então, realmente, tem um bom momento aqui ainda, nesse duelo, a Stars vem, olha, quatro pontos, ou quatro rounds, né, na sequência, tentando trazer, deixa eu mandar um salve pra galera do chat, aproveitando aqui essa pausa, tá por ali, o Nhape, ixi, Maria, que difícil de falar, viu, o Nhape, ofecer, né, oficial, que beleza, o cachorro ali, 997, o Elvis, o José Silva, o Antônio Luiz, o Antônio Luiz, mandou a mensagem, ah, o que é que ele quer dizer, que vai ser no Bombeá? Nossa, né, não sei, né, olha o VW ali, dá, na pera, pode ser o Capitão, vai no Bombeá, vai no Bombeá, né, tá dizendo que na I, que eles vão resolver, né, vamos ver, pode ser, pode ser, vamos ver pra onde é, que a meta vai tentar resolver aqui, essa parada, olha lá, lá vem, meia compra, né, comé, é, tem meia compra, a Krauss, às vezes dá um problema, às vezes dá um problema, ó, é aqui mesmo, uma movimentação pelo fundo, e a pressão passando, o Wack, ele pega um, dois, três, skills pra ele, e o Pigo leva mais um, tá sozinho o Dash, recuperou o armamento, mas tá encurralado, um, dois, três, e, tá, tomou o quê? Tá lá, ainda pegou no cotovelo dele, o Dibluidor já chega nas costas, estola ali o Dash, décimo segundo ponto, a Stars aí a três pontinhos, de empatar o duelo. Cobai, o que já era uma coisa muito tranquila, né, pra equipe da Betagame, um 15-7, já não é mais, já tá ali com a corda no pescoço. não é mais. Exatamente, Cobai, você sempre trazendo essa parte da musicalidade, né, Cobai, é algo que flui, né, muito fácil, né? É, já foi, mas não é mais, a eliminação preferida. Sim, sim. Olha a galera falou ali, Calzão, a diferença das 30 balas do M4, né, aquele pixel que ele tava, de M4A1S, poderia ser um completador, né? Sem dúvida nenhuma, eu falo, um rifle de 20 balas, não é rifle, um M4A1S, eu prefiro que você me drope uma 5-7, que tem uma penetração boa de coleta, e tem 20 balas também. Eu não quero saber de M4, M4 é A4, 30 balas. É, pois é, olha o Dibluidor, Calzão, jogando demais nessa etapa final aqui, desse segundo mapa, pressão pra cima dele agora, Alisson consegue abate, né, Smoke, e avança, ganha espaço, um que vem dar o combate pra cima dele, acaba tomando também, não contava que o Alisson fosse passar nessa Smoke, a Metagame tem um bom caminho agora pra fechar esse segundo mapa. Olha lá, Xer, vem abertura, em Cut, pra cima dele, opa, deu contato por ali, dá uma machucada, ele viu a passagem, tem mais, o jogador se livrou do tiro da WP ali, não sei como. Ó, vai querer, mais uma vez, o Cans tá por aqui, cravado, tenta o contato, balaça, consegue esse abate, bem posicionado, o Axe levou o primeiro e tomou, é pra acabar, é o Pigo sozinho, olha a Metagame tentando levar aqui esse confronto, para, Dust 2, o Pigo sozinho, a WP, um sonho impossível, Calzão, tomou, o Dust, 16 a 12, o segundo mapa é da meta, minha fera.